Gente, Pai, tremente, eis-me aqui, Pai, diante da Tua presença, Pai, quebranta-me, Senhor. Ô, Senhor, que eu esteja sentindo aqui a igreja, eu tenho sentido lá embaixo, Pai. Ô, Senhor, toca, Pai. Ô, Pai, como é lindo, Pai, como é maravilhoso. Ô, Senhor, Deus de amor, Deus de misericórdia. Ah, Pai, como é bom ter Tua presença, Pai. Ai, se todo mundo sentisse isso, Pai, que eu estou sentindo, Pai, o mundo ia ser mais feliz, o mundo não ia ter guerra, Pai. Ô, Senhor, abençoe, Pai, aqueles países que estão morrendo crente, Pai, por qualquer coisa. Ou porque estavam lendo a palavra dentro de cavernas, ou porque estavam adorando o Senhor. Ô, Senhor, abençoa aqueles países, Pai, que estão matando crente, igual mata animal, Pai. Por causa que estavam Te adorando, Pai, abençoa, Pai. Ô, Senhor, aqui no nosso país a gente tem a liberdade, Senhor, pra Te adorar, mas a gente não Te adora, Pai. Como o Senhor merece. Às vezes a gente faz as coisas de Deus pela metade, mas o Senhor faz por completo milagre, Pai. O Senhor não deixa nada por completo milagre, Pai. O Senhor não faz nenhum milagre por completo, incompleto, o Senhor faz completo milagre, Pai, Espírito Santo. Ô, Senhor, se o Senhor diz que vai abrir uma porta, Ele abre, Ele não mente. Uma porta abrida, outra se abre sozinha, é assim que Deus trabalha. Mas, se o Senhor vê que a desobediência tá começando, Ele fecha. Ele fecha. Porque Ele sabe que é melhor pra gente, Pai. Ele sabe quando a gente vai se desviar. Ele sabe quando a gente vai se transformar, Pai. Mesmo disso, às vezes, Ele tem misericórdia de a gente. Mesmo sabendo que a gente vai culpar, Ele tem misericórdia pela gente. Mesmo sabendo que a gente vai botar a culpa em cima dEle, Ele ama a gente. Ele ama o Seu Filho, ou Sua Filha. Ô, Senhor. Eu sou Teu povo, Pai. Senhor, toca, Pai. Toca. Ô, glória a Deus, aleluia. Ô, Senhor. Glória a Deus, Pai. Ô, Senhor. Senhor, enche, Pai. Enche essa igreja, Pai. Com Teus filhos, Pai. Enche, Senhor, com Teus anjos, Pai. Ô, Senhor. Senhor, é bom. Não dá, não dá, não dá. Salve a igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Gostaria que a igreja se colocasse em pé. Gostaria que a igreja se colocou em pé. Bom dia. Lucas. Lucas 17 Lucas 17 Versículo Amém, igreja? Jesus disse aos seus discípulos Sempre vão acontecer coisas que fazem com que as pessoas caem em pecado Mas aí do culpado Aí do culpado Seria melhor para essa pessoa Que ela fosse jogada no mar Com uma grande pedra de moinho Amarrada no pescoço Do que fazer com que um destes pequenos peque Tenha cuidado Se o seu irmão peque Arrependa eu Se ele arrepender Perdoai Se pecar contra você sete vezes num dia E cada vez vier e dizer Me arrependido Então perdoe Vem, igreja Vamos orar, igreja? Senhor, meu Deus, meu Pai Senhor, abençoa, Pai Esse culto, Pai Ô, Senhor, abençoa, Pai A palavra Senhor, abençoa o pregador, Pai Abençoa cada um que vai vir orar, Pai Ô, Senhor, abençoa, Pai Cada um que vai entrar aqui nessa igreja, Pai Ô, Senhor, abençoa aqueles que não puderam vir Mas aqueles que estão vindo, Senhor, abençoa, Pai Eu te agradeço e te peço Amém, Pai Amém, Pai Com os irmãos, bem Enquanto muito fazem festa Nós adoramos, Senhor Aleluia Abram comigo a Bíblia Essa copa dele Aleluia Aleluia Abra a palavra de Deus nesse momento A harpa do Senhor Amém Número 15 A harpa Amém 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 Oh, qual cego andei Onde o Senhor Onde o dia Onde o dia eu vi Meus pecados Castigado Amém, Jesus Foi ali pela fé E meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Eu ouvi a falar Desta graça e paz Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu sordo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde o dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Meus pecados revi Sobre mim a espada taler Apressado fugir Em Jesus me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde o dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz Qual ditoso então Este meu coração Conhecendo o excesso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Para salvar um tão pobre Para salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde o dia eu vi Meus pecados castigado em Jesus Foi na cruz, foi na cruz Foi ali pela fé O Senhor só confiando O Senhor confiando neste mundo viver E doando aleluias ao meu rei O glória meu Jesus Pois é digno de louvor Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei O amor de Jesus Cristo É muito grande para mim Pois sua graça me encheu De amor sem fim Meu Jesus foi para a glória Mas um dia o verei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória meu Jesus Pois é digno de louvor Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Neste mundo não deseja Tão bondoso o Salvador Não sabendo agradecer Seu grande amor Eu porém estou gozando Do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu rei Oh glória meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Quando o povo Israel Ele está com Jesus E luta com Jesus Se consertar Dando glórias ao seu nome Sem cessar Neste tempo Céu e terra Onde se a mesma Vem Entoando aleluias ao meu rei Oh glória meu rei Oh glória meu Jesus Pois é digno de louvor É meu rei, meu bom pastor E meu senhor Como os anjos que o louvam Eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu rei Que bom que você veio Hoje na casa de Deus Que bom que você veio Aleluia, glória a Deus Estamos muito alegres Estamos muito alegres por você Por você como os cristãos Que bom que você veio Deus vai te abençoar Conta pra Jesus Aonde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Não te desanimes Com a tua cruz O que tu precisa Conta pra Jesus 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 Pois ele é verdade Ele é a luz Fé mais fé Amor mais amor Quem não tem Pede o Salvador Pois sem fé E sem amor Não pode agradar ao Senhor Uma coisa estou sentindo Aqui e agora Que Deus está Neste lugar Uma coisa estou sentindo Aqui e agora Que Deus está Neste lugar Deus está Neste lugar Neste lugar Deus está Neste lugar O Espírito Santo O Espírito Santo Nos revela Que Deus está Neste lugar Hoje aqui Pra te abençoar Porque Ele está Neste lugar Amém irmãos Então Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glauia Glória a Deus Maravilha também a igreja quantos estão felizes de estar na presença de Deus glória a Deus quem crê que hoje vocês são escolhidos para estar aqui gostaria que a igreja eu vou cantar o hino, gostaria que a igreja caça em pé para entrar na presença do Espírito Santo santo Espírito és bem-vindo aqui vem o mundo a encher esse lugar é o desejo do meu coração se nos inundar nos portou a glória Senhor santo Espírito és bem-vindo aqui vem o mundo a encher esse lugar é o desejo do meu coração se nos inundar nos portou a glória Senhor agora agora Senhor agora agora Glória a Deus, aleluia Não há nada igual Não há nada melhor A que se compara Esperança viva A sua presença Arrasco no mundo repreende Que a alma cai a fé Não provei de mim Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de espalhar A sua presença A sua presença A sua presença Arrasco no mundo repreende Vem vindo aqui Vem inundar em ti Esse lugar É o desejo Do meu coração Do meu coração Segundo A sua presença 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 A presença Igreja, você não está impedido de glorificar isso É verdade Carnal, a igreja está vazia, mas espiritual, a igreja está cheia Amém As cadeias estão vazias, não estão vazias Não, Jesus Paulo, nós estamos presos Paulo, tá tudo doendo Sim, mas eu também tô com dor Mas não é assim, eu sou adorador Paulo, nós estamos presos Por causa da libertação Silas, para de desamar E a partir de agora vamos adorar Silas Deus permitiu entrarmos aqui Não é agora que vamos destruir Se a gente começar a adorar O nosso Deus pode invadir esse lugar Cantar o que é, pregar o que é Silas, eu também não sei, a gente tem que adorar Se a gente ficar aqui já para reclamar É nosso fim, eles vão nos matar Só para você, pregar o que é Sim, nós reage, por favor E se nessa prisão ele não nos libertar Com certeza lá no céu, nós iremos morar Tá bom, vamos cantar Tá bom, vamos ressaltar Mas assim, tu canta aí Eu moro aqui Eu moro aqui Então começa assim O chão tremeu 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 Eu também estou sentindo ele aqui Para adorar o nome dele Majestoso, glorioso, poderoso Invisível, imbatível Ele é tremeiro e grande em cima do mar O chão tremeu Acabei de sentir aqui A corrente acabou de cair A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu A corrente caiu Jesus chegou O câncer avalou Não tem prisão E segura um adorador Jesus chegou Jesus chegou Não tem prisão Nem repressão E segura um adorador Não tem Paulo, ele Tu tá sentindo o que eu tô sentindo Paulo? Eu tô sentindo mais Mas é muitophemisse Trás-se seus veho meio As paredes morreram Todos os presos foram sólidos Só que isso aí é um problema Paulo O governador Antônio vai te chamar e vai nos perguntar O que foi que fizemos pra sair daqui? Eu já sei, eu vou falar assim ó Desceu na terra, ele é varão de guerra Forte, majestoso, todo poderoso A ele é honra, negro de exaltação Aqui o homem não brilha, só que brilha o leão Ele abate, ele exalta, do jeito que ele quer E pra ele te ensaltar, você tem que ter fé E se tu estiver pensando que alguém vai te marrar Ainda que ele mate, a tua vitória vai chegar Ele mata, ele infere, sem dar explicação Porque o nome dele tá na forma de sua mão E se tu cantar, em vez de reclamar Por cima dessa onda ele te faz caminhar Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Jesus chegou, chegou Jesus chegou, chegou Não tem prisão, nem depressão Que segura o adorador Que segura o adorador E segurar o adorador E segurar o adorador Da hora que Deus tocou no seu coração Quem deu a ideia do pé? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tem um povo em cima do altar E descer em todas as direções Não sei, não sei Igreja subiu, ouça o céu desceu Cheio de anjos de Deus Porque o próprio Deus está aqui E descer em todas as direções Não sei, não sei É o anjo chegando para receber Nas orações de levar as ater Então, não há um coração de uma pessoa E quando os céus se levantarem E quando o caminho dói a resposta Vem anjos voando nesse lugar No meio do fogo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Ou se quiser cheio de anjos de Deus Porque logo Deus está aqui Quando os anos passeiam, a igreja se aleia A igreja não chora, a dor e o pé Apagando o ensino do mar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja se aleia Porque então a igreja se aleia Apagando o ensino do mar Vem anjos voando nesse lugar No meio do fogo em cima do altar Subindo e descendo em todas as direções Não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu Só sei quem está cheio de anjos de Deus Porque o nosso amor Amém Amém Agora a gente vai Gostaria de estar chamando o pregador Nesta noite Amém Gostaria de estar chamando o pastor Para orar pela vida do pregador E pelas ofertas Amém irmãos Deus abençoe a todos Amém Os que estão, os que não estão Deus sabe de todas as coisas A Bíblia fala que nós não devemos Disparecer da fé, amém Levanta a tua mão para o salvo de Deus Para trazer a palavra de Deus Conforme Deus colocou no seu coração Senhor nosso Deus, nosso Pai Usa teu servo, Pai amado Para falar com este teu povo Eu sei que não é muito Mas é o que é necessário Que tu achou, Pai amado Que colocar, Pai Em nome de Jesus que a tua palavra Fale com cada um de nós, Pai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Nós agradecemos E a igreja do Senhor Todos juntos Aplaudem a Jesus Aleluia Sobra a igreja Para a paz do nosso Senhor O Salvador Jesus A palavra de Deus fala assim Onde tiver dois ou três Reunido em meu nome A Deus estando bem em Deus A palavra que o Senhor fala Ora o Senhor é Espírito E onde está o Espírito do Senhor Aí há liberdade Amado, querido irmão Você que tem voz Você que tem fala Você que tem coração Que está batendo Que é nela Para a palavra de Deus Pelo Espírito Santo Deus está nesse lugar Que a palavra amiga De consolo Para o meu Para o teu coração Que é que o Senhor Saiba a Bíblia No livro de Atos Apóstolo primeiro Calabra, Tagre, Céia Acomandé Acomandé Aravaxa Darabata Tubicalabra, Assai Adagamando Aravaxo Queimada Aravaca Labra, Assai Atos Apóstolo primeiro Versículo 13 E 14 Na palavra de Deus Estava ali Deus colocou no meu coração Filho Tu vem com o profeta Para profetizar Para essa igreja Tu vem com a palavra do meu amor Tu vem com a palavra do meu Espírito Santo Ele está nesse lugar Ele é o mais interessado Da sua minha Tua vida na terra Não tem para demônio Não tem para diabo Não tem para tapeta Não tem para inferno Porque a trindade A divindade A santíssima palavra Os sarapios Carabios Os arcanjos Os anjos Passam por cima Dos demônios E te dão a vitória Porque tu é escolhido Tu é ungido Tu é lavado Tu é redemido O sangue do ponteiro Labra, Supra Labra, Espra Labra, Mento Labra, Espra Labra, Espra Labra, Espra Labra, Espra Labra, Espra Concei a chora Para Deus Também Que é o show de misericórdia Diz assim é para Deus E entrando subir ao cenário Onde habitava Pedro, Tiago, João E André, Felipe, Tomé Batolomeu, Mateus Tiago, Filho de Alfeu Simão, Zelote E Judas, Filho de Tiago Que os outros perseveravam Unanimente em oração E subo com as mulheres Maria, Mãe de Jesus E com seus irmãos Pode sentar por favor Deus está aqui querido A palavra de Deus é viva e eficaz Meu Pai Eu sinto a sua presença A sua glória Ele está aqui para morrer Em teu coração Ele sabe a necessidade A ofensa Em teu corpo A dificuldade que tu tem Pode chegar até a casa de Deus Ele conquistiu Ele é um serbo Eu gostei por mim A minha alma A tua alma tem cego E teu Deus vivo A lábra subra A lábra estéreia A lábra mato A lábra face Tecândia A lábra subra Para nós entendermos O texto, o contexto O conteúdo, a história E a Bíblia vai nos falar mais A Bíblia vai nos falar querido A introdução A sensação De Jesus aonde? No céu Jesus foi o assunto Ao céu Jesus foi colocar um lugar Para mim e para você Jesus disse assim Olha Eu sou o caminho A verdade e a vida E quem vê o Pai Se não foi por mim A glória O Pai tem que ir a Jesus E para ir a Jesus Tem que ir ao Espírito Santo Consolador Que está na minha e na tua vida Fiz o primeiro tratado Ao Teófilo Acerca de tudo Que Jesus começou Não só a fazer Mas a ensinar Até o dia em que foi Recebido em cima Depois de dar o mandamento Pelo Espírito Santo Apóstolo Que escolheram Ele escolheu Apóstolo Ele escolheu O discípulo Ele escolheu O profeta Ele escolheu O homem Escolheu A mulher Escolheu O santo O santa Escolheu Os jovens As jovens As crianças Os adolescentes As moças Os rapazes Os anseios Os velhinhos Deus escolheu As almas Deus escolheu O seu povo Ele escolheu Com o seu espírito O seu espírito O santo E os três Vai ter Os quais Também depois Padecido Se apresentou Vivo Com muitas E em parê De prova Sendo visto Por eles Por esse Quarenta dias E falando Que é respeito Ao reino de Deus Jesus aqui Aparece Para quarenta As pessoas Ali Naquele dado Após A sensação De Jesus Sendo assunto Ao céu Quando olhamos Para dentro A palavra Aqui nós vemos Que Jesus aparece Para quarenta As pessoas Aparecem Para mais E Nos discípulos No caminho de Maom Adão E pregando Falando Do evangelho Da palavra Deus Do Espírito Santo Chorababara Sára A comandade E aqui No caminho de Maom Ele aparece Para dois Os discípulos E eles diziam Olha Não agiu o coração Quando ele Falava pelo caminho Mas quando partiu Do pão Que ele desapareceu E a glória Levado E agradecido São Deus Mas tanto Coenzo Terminou Antes que não Se sentasse De Jerusalém Mas que esperasse A promessa Do Pai Que disse Ele De mim Ovespe Porque na verdade João batizou Com água Mas vai ser Infantizado Com o Espírito Santo É muito bom Daquias dias Aqueles Pós que se haviam Reunido E a vitória Diz Senhor Estará Atuando Nesse tempo Reino Israel Diz Não vou Se pertença A meus tempos Está santo O Pai Se ofereceu Para seu próprio Poder Mas recebereis A gratuito E o Espírito Santo Que sou De vós Adivine Sermes Testemunhas Tanto De Jerusalém Santa Maria Judéia E até Os confins Da terra Enquanto Se isso Vendo eles Vão levar As alturas E o aluno Recebeu Ocultando Seus olhos Estando com O Espírito No céu Enquanto Ele subisse Que junto Dei Se pusei Dois varões Vestidos De branco Os quais Ser varões Verneu Porque Estás olhando Para esse Jesus Esse mesmo Jesus Que foi o assunto Do céu Adivine Assim como Para o céu Vestir E então Voltaram Para Jerusalém Domou Chamados Oliveira O qual Está perto de Jerusalém A caminho De um dia Uma caminha De um sábado Amados Os discípulos Estavam tristes Chorando Pelo caminho Porque agora Jesus havia morrido Mas Jesus No terceiro dia Ressuscitou Dos mortos Jesus disse Uma palavra Que exige Por todo mundo Pregar o evangelho A toda criatura E o direito Forçal Será batizado Mas quem não Deus será condenado Esse sinal Se inscreve no nome Expulsarão os demônios Para a nova língua Perante a frequência Beber alguma coisa Contigo Não entrará mal algum Pela mão Sobre o inferno Me escurarão Ora o Senhor Depois de lhes ter falado Foi recebido No seu assentor Se a direita de Deus Tendo cooperado Com o Senhor Se seguiu Amém Amado Luíde A ordem de Jesus Imperial Ministerial Pastorial Era que os discípulos E os nossos apóstolos Pregassem a palavra Falasse em Deus Intercedesse um Para os outros Posse vaso Não deixasse O caminho Da verdade Seguisse a palavra Seguisse o Espírito Santo Seguisse o Consolador Deus não sai desse lugar amado Deus está aqui querido Deus te ama Deus tem uma grande obra Na tua vida Deus tem um plano Deus tem um projeto Ei Deus tem gerando o ventre Da tua mãe Ainda antes que tu nascesse Deus já te conhecia Porque Jeremia Antes que nascesse Do vento materno A sua mãe Deus já tinha conhecido Jeremia Deus conhecia Que ele era profeta Deus sabia da vida E da história dele Que ele ia ser um homem De Deus Um atalaia Um profeta A Lula diz que nos dias Em que morreu Rosinhas É um Senhor Assentado Sobre o alto Sobre o trono E o Senhor Sá que tem Enchido o tempo De fumaça E o Senhor Afimual Para a banda Para o outro Dizendo Santo 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 É o Senhor Dizendo Até Está cheia Essa glória E os um braço A porta Sem cheiro De fumaça Porque os Zaias Viu o rei da glória Ele disse Ai de mim Que vou perecendo Porque os meus olhos Viram o rei O Senhor Dos exércitos E foi enviado Uma braça viva De povo Através do anjo Que é tirado Do altar Colocado na boca De Zaias Foi purificado Seu lábio E no céu Deus clame A quem enviarei Os Zaias Na terra respondem Eles me aqui Enviem a mim Irmão Irmão Jovem Jovem As crianças Adolescentes Será que você tem dito Para o Senhor Enviar você Para pregar a palavra Para levar Para profetizar Para cantar Para ser um profeta Para ser um homem de Deus Uma mulher Uma talaia Uma mensageira Sabemos com isso Não é só para o pastor Não é só para a missionária Não é só para o irmão Francisco Não é só para Qualquer irmão Que está aqui ouvindo Escutando a palavra de Deus Mas sim para todos nós Que falamos Para a dimensão Do Espírito Santo Xará Padaraçai A Bíblia diz Mas recebereis a virtude Do Espírito Santo Que adivine sobre vós E ser ministro Testemunhas Tanto em Jerusalém Samaria em Judéia E até os conflitos da terra E assistindo com eles Determinou-os Que não se sentasse em Jerusalém Mas que esperasse a promessa Do Pai Que disse Ele De mim ouvinte Vamos ficar em Jerusalém Aqui é Jerusalém Aqui é a cidade Aqui é o local Aqui é o templo Aqui é o santuário Fique na presença de Deus Fique na dispensação da graça Fique diante do Espírito do Senhor Porque Ele vai movimentar as águas Ele vai trabalhar Ele vai agir Na minha e na tua vida Ele só precisa de um coração de adorador E aqui Ele encontrou Você encontrou eu Calabra da Gacéia Amando de plovian das negras Arai show Condomundognaia sé Eu sinto Deus nesse lugar Deus está aqui Quero falar algo Para o irmão Vandelino Labra subra Labra astéria Labra manto Labra faça Decândria Nagasubra Nagashai Janagasubia Das nebre Filho meu Tenho eu contemplado Teu coração Sim meu filho Conheço a tua luta Tua prova Sim meu filho No mundo e no reino espiritual Tenho lutado muito Contra os demônios Nesse mundo que vivemos Mas saiba que grande é vitória Avança o livramento Que deu pra você Seu escape Ainda esse ano Pra saber que eu sou Deus Meu filho Passasse por uma luta Muito grande Pensasse que não ia aguentar Pensasse que ia recuar Pensasse até em parar Me dá uma pausa Mas Deus não quer isso de você Deus quer que tu Prossiga de cabeça erguida Porque ele te gerou e te amou No ventre da tua mãe Que deu as nações Por profeta Pra pregar e evangelizar Louvar Adorar e bendizer O nome do Senhor Porque eu sou o Senhor Escolhido E tu é ungido Tu é capacitado Para a minha obra Grande é luta Grande é prova Grande é planta Os demônios que se levantam Com você Confui Para que matar Para que devorar Para que traga vivo Pelo bem que tu tem feito Para o novo povo Na terra de juventes Tudo que tu faz Tu não pode pensar no dinheiro Mas tu faz pelo amor É movido pelo Espírito Santo Pela compaixão e intimidade Que tu tem com o Senhor Deus Dos exércitos Xarabadaracei Amando Depois Vianas Léu Preparar algo Para o irmão Por cima Calabraçai Depois Vianas Léu Aramandaria Como Déu Lá Faço Que Mandarabag Xandarabagai Filha minha Tenho eu te chamado Sim Minha filha Tenho eu te escolhido Porque Minha filha Temes Minha filha Porque não fala Nem entrega Tudo aquilo Que eu tenho te dado No teu coração Minha filha Se tu és uma escolhida Se tu é uma elegida Uma amada Uma filha Uma serva Minha Eu te amo Grande minha Óbvio Eu prendo meu projeto De salvação Na tua vida Sou o teu Senhor Teu Deus Que te escolhi Na terra Desvivente Não tema Filha minha Eu falo contigo Assim Te diz o Senhor Xarabadaracei Eu falo algo Para aquela irmã Liga de rosa e azul De cinta Calabraçai Que Amadarabacaxu Amadarabacandarai Filha minha Contempo Teu coração Sei quem é você Vou trocar sim Minha filha Essas línguas Esse manto Esse rolo Esse mistério Que tu tem Com língua Do meu espírito E fogo Dos anjos Tu vai falar Muitas línguas Muitos não vão Te entender E te compreender Mas saiba Que tu é um mistério Na terra Porque grande A obra que tem Na tua vida Tu é minha filha Minha serva Tu é um missionário A pregadora Profetiza Do meu espírito Santo Senhor Deus Em fogo Dos exércitos Calabraçai 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 Eu tenho promessas Na tua vida Eu sou teu Deus Que fala contigo Não tema Filha Não te preocupa Contigo amanhã Porque a vez de falar Corro a pé de comer De beber De vestir Porque eu te darei As minhas bênçãos Os meus projetos Que tem na tua vida Muito grande Algo sobrenatural Que não está no teu alcance Está no meu alcance Está na minha mão Mas fica na minha presença Faz a minha obra Porque eu sou Deus Que fala contigo E é grande a obra É tremendo o chamado A vocação O ministério Que tem contigo A terra Dos viventes Para contigo Meu filho Senhor Deus Dos exércitos Charabraçai Calabraçai Eu quero falar Algo para o monchar Descalabraçai Depois Vian das débia A comandébia Lá faço Que mandará Bacandará Baxandará Bacai Filho Apenas tu pensa Na tua mente Assim Mas eu sei O que eu vou fazer Na igreja Ah meu filho Tu faz muita coisa Quanto louva Meu filho Eu recebo a tua adoração Eu recebo o teu amor Mas se coloca na minha presença Desce na minha olaria Porque tu vai ver Que grandes coisas Eu vou fazer contigo Na terra dos viventes Vou eu te eleger Para uma grande obra missionária Tenho chamado contigo Muito grande Na terra dos viventes Não tema Filho meu Te amo E grande é meu amor Por ti na tua vida Tu é meu escolhido É meu vado É meu servo Tu é meu profeta Volte das nações Por profeta Meu filho Vai ser um itinerante Pregador Um missionário Um grande homem de Deus Uma talaia Porque falo contigo Seu Deus dos exércitos O xarabatá da sério A comandébio Eu falo Para a água Para a mão Atrás de azul A filha do bocão de neve Calabra da igrexéia A comandébio Travá-se o que mandará Vá cátubi Que contou com o batacá Para cátubi A comandébio Que eu contou com o batacá Que eu contemprado Porque eu contou com o batacá Do exército O xarabatá da sério Quero falar Para essa irmãzinha de roxo Que eu fico A filha da irmã Priscila Calabra da igrexéia A comandébia Lá faça o que mandará Para cátubi Da alabagá E filha da minha Contempo o teu coração A tua mente Sei quem é você É uma escolhida É uma ungida Uma lavada E redemida No meu sangue Tem passado Por afronta Por diversidade Por lutas Por prova Mas saiba que eu sou Deus Que estou contigo Que te amo Te carrego Te levo no corte De um abraço Amigo Companheiro Porque eu sou Deus Que temo Calando O meu Espírito Santo Sobre você Minha filha Eu tenho Eu falo contigo Senhor Deus Exército Amados queridos Eu sou perfeito Porque se eu fosse perfeito Eu estava no céu Tenho minhas dificuldades Tenho minhas fracas Minhas fraquezas Minhas falhas Sou incompleto Eu sou completo Porque eu digo Eu sou completo Estarei na glória Na eternidade Ravassou Micalabrasai Quero falar algo Para essa irmã ali Ravassou Que mandará Abacaxão Darabagai Filha minha Contempo o teu coração Sem as tuas dificuldades Como se preocupa Com essa criança Calabrasai Tenho eu andado Contigo sim E tu tem andado Na terra comigo E eu tenho falado Contigo E tu sabe disso Minha filha Porque grande é obra Grande é o projeto De missão Na tua vida Sou eu teu Deus Que te escolhi Minha filha Então não tema Não te preocupa Porque eu sou Deus Na minha obra Eu faço na tua vida Mas é no meu tempo Minha filha no teu tempo Não é como tu quer É como eu quero Porque eu sou Deus Senhor dos exércitos A palavra Para nós falar Amigos E atos Apóstolos Cumprindo seu dia De Pentecostes Estavam todos Reunindo no mesmo lugar Mas de repente Vendo o céu Um som Conte um vento impetuoso E o cheiro Toda a casa Não estava acertado E apareceu Estribuída Em três línguas Com o que deu fogo E pousou uma Sobre cada um deles E todos Ficaram cheios Do Espírito Santo E começaram a falar A língua Segundo o Espírito Santo Eles concediam Que falasse Em Jerusalém Estavam em todos os judeus Verões coletivas Todas as nações Estavam em marcha Do céu Encerrando aquela voz Mas juntou-se uma multidão Em todos os ouvintes Falaram de sua própria língua Maté Estavam todos os meios Elemita Os que aqui residem Na Mesopotâmia Judeia Capodossia Pontuásia Figia Para a velha Egito Vá da Livre Junto Cineu Floresteiro Romães Conselhito Crente Arábia Todos os tempos Enfim de nossa própria língua Falar Dessa grandeza De Deus E outros Estão zombando Estão cheios de monstros Mas olha só O que Pedro diz O discurso de Pedro Pedro Porém Porém Se empenha com os onze Levantou a voz E disse-lhes Valeu Achei Deus Eu estou escrevido Em Jerusalém Seja vozíssimo notório Eu escutei as minhas palavras Esses homens Não estão embriagados Como eu pensei Se ele vai ser Na terceira hora do dia Mas isso É o que foi dito Por o profeta Jovem Mas esses muitos dias Acontecerá Diz Deus Que derramarei Do meu espírito A pintura da carne Vossos filhos Vossos filhos Vossos filhos Sonharão sonhos E talvez Do meu espírito Derramarei Sobre os meus céus E grandes céus Daqueles dias E profetizarão Me emparei Para sempre um tiro Em cima do céu E sinais embaixo Deu sangue Corvo A pôr e fumaça O sol se governará Entreve a lua E sem chance Chegar o grande Glorioso dia do Senhor E acontecerá Que tudo aquilo Que invocar Na luz de hoje Será salvo Amado Querido Quando olhamos Para essa palavra Nós vemos amado Nós vemos querido Nós vemos irmão e irmã Que aquele que perceberá Até o fim Será salvo Mas isso é o que foi dito Do meu profeta Joel Joel 12, 28, 32 Após o seu fala E acontecerá Depois que derramarei Do meu espírito Sobre toda a carne Sobre todo o mundo Sobre toda a humanidade Sobre toda a nação Sobre o globo terrestre Sobre todo aquele Que eu invoco E crê Na divindade Na trindade Na palavra Na audição Meu espírito santo Meus irmãos Minhas irmãs É o meu espírito Do sangue amado Para mim Na tua carne Vossos filhos Vossos filhos Profetizarão Vossos filhos Soarão Os filhos vão ter sonho O Senhor vai dar visão Até sobre o céu Sobre a serva Como o cérebro é a serva O derramado Meu espírito Naqueles dias Me mostrará Prodizem o céu Na terra Sendo o céu Como apoio Fumaça O sol se converterá Em treva A luz e sangue Antes que venha Um grande e terrível dia Do Senhor E aquele que perceberá Até o fim Será salvo Alô E aquele que estiver No monte de anjos Além O Senhor chamar Entre sobre o ventre E a Bíblia diz Que Ele nos libertou E nos transportou Para o reino Do filho Do Senhor Outro ano Nós bebíamos Nós fumávamos Nós jogávamos Era 5, 5 Era 7, 1 Forçado Embriagado Nas coras Nas bebidas Nas drogas No tráfico Nas coisas erradas Mas Deus liberta Deus salva Deus cura Deus renova Deus batiza Com o Espírito Santo E com o povo Deus dá alentramento Deus dá escape Deus reenche Do Espírito Santo Deus faz O nós Se faz Na sua presença Deus é aquele Que arranca Do mundo Tudo O ego Necessitado Para sentar junto Que eu sou o povo Eu faço Com o ministério A gente para mim Esteja alegre Mãe e filho Meu irmão Eu quero dizer Que eu ainda Quando estava Ali na igreja Do pastor Vitalino Eu recebi Uma proporcida Que trouxe A minha porta Para me pregar Numa igreja E aqui eu estou pregando Porque o pastor Hoje nem me convidou E ela não precisa Também com certeza Me convidou Para que eu pregasse Aqui nesse lugar Se não eu pregava Debaixo da unção Do pastor Da irmã Aqui eu estou Debaixo da unção Do meu pastor Porque a gente É que ser obediente Dos pastores E os líderes Porque eles são Os santos da igreja Eles são aqueles Que velam Pela nossa alma Para que não se perca Para que não se corrompa Para que não se estravie Para que não seja Jogado fora A vida que se aquele Que vem a mim De maneira nenhuma Lançarei fora A vida diz Que se o nosso fruto É bom Toda nossa hora Vai ser boa Mas se o nosso fruto É mal Toda nossa hora Vai ser má Por isso Nós damos fruto bom E não damos fruto mal Só arregou Produz fruto bom Nós somos bons A luz O salário O pecado É a morte Mas o dom Gratuito De Deus É a vida eterna Entre esses Jesus Nosso Senhor E conhecereis a verdade E a verdade Vós libertará Se o Filho Vós libertar Verdadeiramente Sereis livre Aleluia Quando eu olho Para a palavra Eu vejo o salmista Davi Escrevendo o Salmo 23 Dizendo Senhor meu pastor Nada me faltará Deitar-me quase Quando eu passo Que nossa mente É tranquila Refrigere minha alma Guia-me pela Verão da justiça Promocional-me Ainda que eu andava Por validação da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo Eu tô alvado O grajado me consola Preparo a mesa Perentendo a presença Dos meus inimigos Unja minha cabeça Com óleo O meu caso Transborda Santamente Que a bondade Eu me encosta Se eu me seguirão Todos os dias da minha vida Habitaria na casa Eu sou o salmista Davi Ele não disse Que habitar na casa Só por um dia Ou só por uma semana Só por um mês Ou só por um ano Mas ele disse Por longos dias Ei, irmão Ei, irmão Ei, Jor A Jor Eu, o pastor A missionária Nós temos que habitar Na casa Eu sou o por longos dias Irmão Daniel É por longos dias Que nós temos que habitar Não é só por espalhos Perigo de dia e anos Não É por longos dias Na presença do Senhor Salmos primeiro A palavra do Senhor fala Que bem-aventurado É o farão que não anda Segundo o conselho dos ímpios Não se detém no caminho dos pecadores Não se assenta na roça Eu quero entregar a palavra Eu quero entregar a palavra Para o servo do Senhor Para o servo do Senhor O anjo da igreja Que ele vai dar o termo Do culto E clica a palavra do Senhor Que fala no meio do teu coração Essa foi a palavra Que Deus trouxe para mim O relevo espiritual Para o relevo espiritual da igreja Para o coração da igreja É uma palavra, meus irmãos Que o pregador Para pregar Ele tem que ler Releu o texto Com o texto da história Para entender Para saber O que ele está falando Se não ele vem aqui Fala coisa com coisa Este linguiça E não sai nada Mas quando coloca o Espírito Santo E vai para a vida E medita Aí o Espírito Santo age Aí o Espírito Santo move as águas Aí ele se movimenta Aí ele está nesse lugar E eu agradeço a minha oportunidade E as palmas Vem para o Senhor Jesus Amém E amém, Jesus Amém, irmãos Se eu coloque-me para ele nesse momento Vamos orar, amém Por que orar? Porque grandes são afrontas Contra o povo de Deus Grandes são as muralhas As perseguições espirituais Porque a luta não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra as protestadas espirituais A qual tentam parar a obra da tua vida Da casa do Senhor Da tua alma Do teu Espírito Mas o Senhor Deus de Israel Agora o profeta de Deus Falando nessa noite Não é hora de parar Não é hora de olhar para trás Se você olhar para trás Mas você não se levanta Você fica caindo Mas se você olhar para Jesus Hoje Ele que coloca pela mão E diz ele Meu servo Levanta-te Anda Porque ainda não acabou Senhor meu Deus E meu Pai Nascimento Vai abençoar no canal Que vê tua palavra Vai repreender todo o mal Toda a protestada espiritual Vai ser o Pai Na casa daquela vida Daquela família Vai no hospital Vai no asilo Vai nos presídios O Senhor E 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 o Senhor Vai quebrando as morárias Que tem se levantando Contra tua obra Contra tuas profetas Contra tua amada Feira tua igreja Nesse momento O Senhor Vai colocando Nossos inimigos Esperta terra Porque o Senhor É Deus E numa outra Igual a ti Nem o ouro E a prata Vai salvar Nem a prata Nem o ouro Pode consumir O poder de Deus Que é amado O Senhor Pode derreter a prata Pode derreter A cobiça do ouro Muitos morrerão por ele Muitos darão a vida por ele Mas aquele que dará Perder a sua vida Mas aquele que buscar O reino do céu E se converter Verdadeiramente O seu coração Esse se salvará Esse vai morar No paraíso com Deus Esse vai ser dito Bem-vindo do meu Pai Porque reino se gerar No paraíso Mas aqueles que se vendem Tocam a tua palavra Para mentiras carnais Vendem, Pai amado É uma coisa que não existe Que não está Na tua palavra São crescimento A tua palavra diz Que são saltadores Landrões e perpécios São como alvos Devorandos a presevelha Por isso tem misericórdia Dessas nações Pai amado Desses homens Dessas mulheres Pai Que usam a tua palavra Como ele tinha E nasce noite Senhor Vai abençoar Aquele que prega Por amor Aquele que viva Tua obra Como a tua palavra diz Pela verdade Pela verdade Pelo conhecimento Na era céu Por isso Senhor Guarda a tua igreja Guarda a tua povo Não importa a claridade O seu meu Pai De bens materiais O que importa Pai amado É espiritual Não adianta Pai amado Como te deu Isso é miserável Não adianta Como te dar Isso é ignorante O fariseu A tua palavra diz Que Deus está em ano O mesmo buraco Na minha sepultura Papai Será naquele dia O que eu to Orienta Senhor Aquele que fez Por amor Esse será reconhecido Mas aquele que fez Pra desaparecer Aquele que fez Pra ganhar Esse perderá Sua alma E será lançado No fogo No inferno Está inscrito Na temporada Fazer por amor Amar a Deus Sobre todas as coisas Porque o resto O Senhor Vai tratar Com o seu povo Por isso Senhor Guarda a tua igreja Guarda o dia Também do evento Senhor A qualquer povo O Senhor Vai ter reunido Senhor Porém o vício Meu Pai A tua palavra E as crianças Vão ser beneficiadas Senhor Em nome de Jesus Cristo de Nazaré E a igreja É do serenismo Amém Amém Senhor Glória e paz Que o professor Compõe em vocês Até a minha Aleluia Aplaudem a Jesus Cartizadora É do ser Comunidade E a gente Execuciado Amém Amém É do ser Comunidade É do ser Comunidade Orrh É do ser Comunidade Senhor Clarice Esquisto Amém Amém